O Ministério de Minas e Energia apresentou o plano do governo para expandir a oferta de energia elétrica e a confiabilidade do serviço nos próximos 10 anos. É o plano decenal de expansão de energia 2029, que pretende integrar as diferentes matrizes como gás, biodiesel e usinas hidrelétricas. Os detalhes com a repórter Daniele Popov. O plano decenal de expansão de energia 2029 faz uma análise do cenário energético brasileiro e leva em consideração desde a evolução da população brasileira até a recuperação da economia do país. O ministro Pento Albuquerque falou sobre o cuidado com o planejamento energético do país. Um programa que certamente é referência para todos nós e que vai dar à luz o farol para que a gente possa efetivamente proporcionar a segurança energética que o nosso país precisa para o seu desenvolvimento econômico. Como todos nós sabemos, energia é a base da infraestrutura de qualquer país, mas principalmente nesse momento em que o mundo vive uma transição energética, nós temos que ter muito cuidado com o nosso planejamento. Serão investidos até 2029 2 trilhões 340 bilhões de reais no setor, sendo 1 trilhão e 900 bilhões nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis e em geração, distribuição e transmissão de energia. Especificamente as energias renováveis, como a solar, eólica e biodiesel, terão um crescimento médio de 2,9% ao ano, alcançando os 48% da matriz energética em 2029. O Brasil consegue tranquilamente cumprir os acordos de Paris, no caso, e outro acordo, porque nós temos essencialmente uma matriz renovável. Até 2029, o Brasil manterá a tendência atual de produzir energia elétrica, tendo como matriz principal as fontes de energia renovável, com cerca de 80% do parque gerador, formado por usinas hidrelétricas, eólicas, solares e termoelétricas e biomassa. As linhas de transmissão também vão aumentar, 32%, segundo previsão do Ministério de Minas e Energia. O Brasil continuará sendo o grande produtor de petróleo, com destaque para o pré-sal, que vai concentrar 77% da produção nacional, colocando o Brasil em 2029 em quarto lugar na produção mundial de petróleo.